Oi pessoal, estamos encerrando o dia aqui na Precision Works, mas antes de finalizar o dia já está no elevador aí um companheiro dos próximos dias aí com a gente, talvez semanas dependendo do que o cliente for abraçar de manutenção, é uma Zafira 2.0, 16 válvulas, é um ano 2001 né já? Isso, CD zona com teto. Exato, uma CD com teto completinha de tudo, bastante manutenção para fazer, é o segundo carro do dono, ele veio por indicação do Murilo aí, o nosso cliente aquele do Astra, 16 válvulas também, obrigado aí ao Murilo pela indicação. Então, vou começar a mostrar para vocês alguns itens que a gente já identificou, mas ela vai passar por uma inspeção completa, inclusive vamos verificar a compressão do motor, aí ver como é que ela está. Mas o serviço solicitado inicialmente pelo cliente seria uma revisão e remoção de vazamentos né? A gente já viu que cárter e sobrecárter vaza bastante, tampa de válvula vaza bastante, o câmbio está vazando em mais de um lugar, o câmbio F23 aí, está vazando tanto no meio quanto aqui na parte central. Então, o bom seria baixar esse câmbio e fazer uma revisão, o carro passou por troca de embreagem recentemente, a embreagem está um pouco baixa, eu também teria que averiguar isso. A parte aqui de baixo é mais ou menos isso né? Vocês veem aí, está tudo bem sujo né? Então a gente vai fazer uma limpeza geral aqui no carro também. Em seguida eu já vou pegar a lâmpada ali, vou mostrar um pouquinho mais detalhado a parte de freio, tem coisa para fazer. O abafador, o cliente até tinha falado que foi removido o catalisador, realmente foi removido, está aqui, eles removeram o catalisador e deixaram o cano reto, o que é muito bom. No caso, ele estava suspeito que tivessem deixado o tubo do catalisador aqui no lugar, ela está com uma ressonância bem feia no escape, devido ao abafador central já está oco aqui né? Então aqui a parte de escape ele vai ter que fazer para tirar essa ressonância. A parte de embuchamento do eixo traseiro aqui já se entregou, está bem ressecada e rachando já né? A parte de amortecedor e mola a princípio está tudo ok, nenhum tipo de vazamento né? Mas aí ele tinha comentado que não faz muito tempo fez a suspensão dela, realmente está bem gostosinha de andar. Então aqui na parte traseira seria só embuchamento de eixo mesmo. A parte de freio na dianteira, o carro está com os flexíveis degolados aqui já, deixa eu mostrar aqui para vocês, está um pouquinho escuro mas vai dar para ver. Então flexíveis de freio aí precisando de troca. A parte de terminais de direção já com a coifa rasgada. A bieleta aparenta não ser tão velha, então de repente quando ele fez a suspensão não pode ter sido feito bieleta, só esqueceram os terminais de direção aqui né? E o pivô também já está um pouco ressecado a coifa ali ó. Está bem escuro aqui. Depois eu pego a lâmpada para mostrar para vocês. Mas está rasgadinha a coifa também, já precisando de considerar aí os pivôs. As coifas do semi-eixo aparentemente inteiras, talvez essa aqui interna do lado direito com vazamentinho, mas... As outras estão ok, aparentemente originais, inclusive é por isso que ainda estão aí bem. Amortecedores dianteiros também sem vazamentos. Sistema de freio também, a parte dianteira. Pastilha aparenta ter bastante ainda, né? Mas os discos estão extremamente finos e com uma borda bem alta. Então de repente foi feita manutenção nos freios, mas foram mantidos os discos aí. Vamos dizer para ele já considerar aí no planejamento uma troca de disco. Depois a gente vai fazer a medição. Se ele estiver dentro da margem de segurança, dá para ele rodar até acabar essas pastilhas. Mesma coisa os discos traseiros, né? Se estiver dentro da margem de tolerância aí recomendada, dá para ele rodar até acabar essas pastilhas. Até usar esse jogo de pastilha, depois entra com jogo de discos novos. Então aqui, sistema de freio, né? E lá para cima, amanhã eu vou mostrar com mais detalhes para vocês, mas o arrefecimento está bem bagunçado. A parte de vazamentos, tem vazamento da tampa de válvulas bem grande, TBI bem suja. Tem um vazamento no radiador a princípio, então a gente vai ter que averiguar ali também. Então vai ser uma revisãozinha bem puxada, bastante coisa para fazer. A gente mandou dar um tratinho nela aí, lavamos ela por fora, feito uma limpeza interna nela também. Amanhã, antes de qualquer coisa, eu vou fazer uma higienização completa do motor. Para aí a gente conseguir trabalhar melhor ali, né? Sem melecação. Vou baixar ela, vou mostrar para vocês como é que está. Para amanhã vocês verem como é que vai ficar o resultado. Então aí pessoal, olha o que é isso aqui por dentro. É uma delícia de carro. Está na minha lista de desejos aí. Próximo veículo, possivelmente. Teto solar. Sim, estou louco para comprar uma dessas para minha mulher passear com o nenê. Mas foi 16 também? Sim, ela prefere 16. Ah, eu vou falar que ela gosta de pisar. Abre o capô para nós aí, Gê. Eu vou mostrar o antes, porque amanhã vai ficar bem bonito quando eu mostrar o depois. Aqui, está bem chuteadinha. Bem sujinha. O cliente disse que já duas vezes gastou no procedimento de remoção de vazamento da tampa de válvulas. Aí ninguém resolve. Ela me admira, né? Está sentado tudo com silicone. E olha os parafusos que estão aí segurando a régua. Tipo, ela verte óleo. Tudo que ela abre. Inclusive, ela liga em dois, em três cilindros, porque está encharcando as velas de óleo aqui já. Ela liga em três cilindros e depois volta a funcionar. Olha esse looping do ar quente, que coisa mais linda aqui. O ar quente está isolado, com o looping estrangulado. Se não me engano, até foi o cliente que fez provisório isso aí. Então, ele já disse que tem intenção de reativar o ar quente. Aqui a gente já viu que aqui ó, na mangueira superior do radiador, tem um vazamento grande. E a mangueira está assentada com silicone. Nunca vi isso na minha vida. Eu já vi. Quando aperta demais e quebra o bocal do arredor. É, mesmo. Então, a gente vai ter que inspecionar isso ali. Mas aqui o objetivo agora é higienizar isso aqui. Quando estiver tudo limpinho, a gente vai começar a trabalhar mais intensamente nela. Essa tampa de válvulas já é uma TPA. Já é uma tampa que a gente teve boas experiências com a montagem dela. A gente já tem umas três montadas, né? E nenhuma vazou. É feia que é um diabo, mas para de vazar. O que ela perde em estética, ela tem de qualidade. A face é retificada. Então, a gente vai tirar, higienizar. Se precisar mandar para banho, a gente vai mandar para reaplicar ela com uma junta original. Ou uma junta sabó. E ver se tinta sana. De uma vez por todo esse vazamento. A parte de correia dentada, que a gente vai fazer a substituição. Ela já está com 50 mil quilômetros. Pouco mais de 50 mil quilômetros, se não me engano. Com essa correia rodando. Então, vai ser substituído o kit completo aqui. Vamos deixar uma atenção bem legal aí de vocês acompanharem. Então, amanhã eu mostro depois desse motor. Fiquem com a imagem dele sujo. Próxima vez que vocês olharem ele, vai estar reconhecível. Próxima vez que vocês olharem ele, vai estar aqui. Tá aí o motorzão da Zafira Depois daquela lavagem aqui De motor, de cofre Melhorou um bocado, né? É Saiu aquela babação de óleo Pelo menos aqui por cima O câmbio já dá pra enxergar de novo E foi aspirado Pra tirar as folhas Depois foi tudo lavado ali Esfregado dentro da calha Então, galera, é isso aí Pra gente começar a trabalhar no carro, tá? Esse carro foi feito só o início da inspeção Agora que nós vamos chegar na mecânica dele mesmo Mas não dá pra trabalhar no motor daquele jeito, né? Tem que tá limpinho Pessoal, lembra que eu falei pra vocês Que eu ia mostrar quando tivesse limpo já O cofre da Zafirona Então tá aí Tá limpo? Deu trabalho Vamos pegar de escovinha aqui Produtinho e Seguindo em cada cantinho Escovinha, pincel Mas Ficou bonitona Dá pra trabalhar agora, né? Então aqui O que que falta ainda do Da inspeção dela Pra Começar a lista E ver o que a cliente vai fazer Falta só Diagnóstico de saúde do motor Então a gente vai verificar aqui Pressão de óleo Compressão Vazão Depois eu mostro pra vocês os resultados E Já tô trabalhando em cima da Da lista aí pro cliente, né? Pra ver o que que ele vai querer fazer Nessa primeira manutenção Tem bastante coisa, né? Não é tão assustador quanto A gente imaginava Mas tem bastante coisa pra fazer E Obviamente, né? Tudo Itens que Envolve bastante valor agregado Mas A caminhonete tá Relativamente Saudável Então Bora Continuar com a inspeção E ver o que que a gente vai querer fazer Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho